Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos responder mais uma pergunta bem pertinente e recorrente. Se menor de idade, menor de 18 anos, pode pedir e solicitar a abertura de conta no Banco Inter, que eu considero particularmente um dos melhores bancos digitais atualmente. Será que é possível ser cliente do Laranjinha sendo menor de idade? É o que você vai descobrir a seguir. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, vamos lá a informação bem importante, bem relevante para você pai, mãe ou responsáveis e até mesmo você, gurizão ou gurizona, que está me assistindo. Muito bem, para a pretensão da abertura de conta para menor de idade, eu vou lhe mostrar a informação direto da fonte. Eu estou aqui com o app do Banco Inter aberto, busquei e encontrei a informação aqui dentro do aplicativo. Vou ler o que está escrito aqui para vocês. A pergunta, é possível solicitar a abertura de conta para menor de idade? Temos aqui como resposta, claro, é possível solicitar a abertura de conta digital para menor de idade. Ao seguir o processo de solicitação de abertura de conta, será identificado através da data de nascimento, que se trata de um menor, e então o aplicativo solicitará os seguintes documentos. Temos quatro pontos aqui destacados pelo Banco Inter, que além do documento pessoal do menor, é necessário que o documento de identificação do responsável legal sejam encaminhados como foto, frente e verso. O segundo ponto destacado aqui, referente ao comprovante de endereço, que deve ser em nome do responsável legal. O terceiro ponto, se trata da assinatura no cartão, que deve ser assinado pelo responsável legal. Aparece um parêntese aqui, que a partir de 16 anos, o cartão deve ser assinado pelo menor e pelo responsável. E o último ponto, o quarto, a selfie enviada deve ser do menor de idade, que será o titular do cartão. Nisso respondemos a pergunta, que sim, menor de idade pode abrir conta. Mas calma aí, não vai embora do vídeo ainda. Vou te mostrar no site algumas informações adicionais, e por lá você pode ter um maior esclarecimento, dar uma lida sobre os benefícios do Banco Inter. Essa modalidade de conta do Banco Inter se chama Conta Digital Kids. É uma conta completa, 100% gratuita, no qual você já pode começar a planejar o futuro do seu pimpolho ou da sua pimpolha. No site, o Banco Inter, ele dá alguns motivos para abrir a conta com eles, nessa instituição financeira. Os pontos destacados aqui, invista no seu futuro, faça o seu dinheiro do seu filho render mais, cartão de débito, conta de graça, educação financeira. Tudo isso você pode saber mais entrando aqui no site. E também aqui é descrito como é simples, como é fácil abrir uma conta Kids. Aqui no site, descreve o que é necessário para abrir uma conta Kids. Vai ser necessário CPF, RG. Se o menor de 18 anos não possui CPF ainda, é necessário providenciar. Pois sim, esse documento não é possível abrir a conta. E para proceder na abertura de conta, você vai baixar o aplicativo. Basta clicar aqui onde está destacado abrir conta Kids. Tem vários espaços onde eles estão dispostos aqui no site. Só clicar em um deles, você vai ser direcionado para Play Store ou Apple Store. Depende aí do seu aparelho. Aí após baixar o aplicativo, você pode dar início ao procedimento de abertura de conta. E um bônus para quem me acompanhou até aqui, eu vou deixar o link da minha indicação aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Muito simples e fácil você pedir a conta pelo Banco Inter. É bem intuitivo o aplicativo, muito fácil de usar e é um dos melhores bancos digitais atualmente. E está aí uma opção para você que é menor de idade, ter uma conta bancária. Já ter o início aí da sua vida financeira. Certo? Então é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários outros vídeos relacionados ao Banco Inter. Outros bancos digitais, inclusive da Nubank. Que eu respondo se é possível abrir uma conta para menor de idade da Nubank. Confere aí no card para você ficar enterado e saber se pode abrir a conta no Rostinho. Bom, recadinhos finais. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para disseminar informação importante. E se inscreva aqui no canal para incentivar e nos ajudar a produzir e trazer cada vez mais novidades aqui para a plataforma do YouTube. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora o meu muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, 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 tchau.